Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E quem me acompanha sabe que eu tinha fraturado o pulso, fui para a Coreia com o braço, tirei o gesso para ir para a Coreia, com pouco tempo de gesso. E quando eu cheguei lá, eu estava com muita dor. E a irmã de Kansu me levou para a amiga dela, que é fisioterapeuta. E esses são os instrumentos que ela usa. E ela gravou para vocês com muito carinho como usar o instrumento que a gente acha aqui no Brasil para fazer massagem nas costas. Como tem pessoas aí me cobrando esse vídeo já há um tempo, Lenita, você não vai liberar o vídeo? Está aí o vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ela fez com muito carinho para nós. Então, fica aí a atenção dela. Ela é uma coreana, uma pessoa profissional excelente e que teve um tratamento que, gente, doía tanto. Vocês não têm noção da dor que é esse aparelho. Era muita dor, muita dor. Esse foi o meu primeiro dia. Depois eu fui mais seis vezes. Ela tinha uma muda de roupa que ela me prestava e eu usava. Era como um pijaminha para que ela fizesse a massagem. Ela trabalhou o meu corpo todo. Isso aí foi muito profundo, sabe? Acho que é uma terapia extremamente profunda. E ela falava para mim assim, fala, ai, 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 ai. Olha, tinha uma hora que dava vontade era de gritar mesmo, viu? E está aí o resultado. Eu voltei para o Brasil muito melhor depois que ela trabalhou todo o meu corpo. E ela vai ensinar a gente a usar os aparelhos. Esse tronquinho que a gente acha aqui e aquele outro lá atrás que ela vai mostrar. Então, se você quiser, você pode comprar um pouco mais de novo. Mas isso é melhorar. Você pode colocar um pouco mais de novo. Agora, a gente tem que comprar um pouco mais de novo. Então, a gente pode comprar um pouco mais de novo. Ok. Aqui é o que você faz. Ok, ok. Aqui você faz. O que você faz. O que você faz. Ok. Aqui você faz. 10 minutos, ou mais tempo. 20 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok. Do second. 10, 20 minutos. Com um LACE. Do what you see. 10 a 20 minutos? Do que, assim. Isso quando você está descendo. Aqui quando você está descendo. Tem minutos e tem minutos e tem minutos. 10 minutos. 10 to 10. Se você não tiver uma boa condição, você vai ter muita dor. Quanto mais problema tiver, mais dor vai dar. Até chegar lá na base. Se você não tiver uma boa condição, você vai ter uma boa condição. De aqui para aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posições. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Por quê? Esse é o seu 허리. Esse é o seu 허리, o seu 허리. E o seu 허리, o seu 허리. Ok. Ok. Acima do bumbu. Ok. Tem 7 posições. O seu 허리, o seu 허리. Ó, o seu 허리. Aqui. Então, o seu 허리. E levanta as pernas. 20 segundos. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. E vai descendo devagar. Sem velocidade. E não vai até o chão. Então, levanta. 20 segundos. Se você sentir bem, 10 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Uma hora. Se você sentir força nas pernas, vai fazendo isso. Mas pode começar devagar. Mas pode começar devagar. Você não sente dor no joelho, vai fazendo. Começa devagar. E aí, tudo dá uma hora. Tira uma hora do dia para fazer isso. De tudo que você tem, 15. Ok. 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 Ah, ela fala que esse é melhor ainda. Ok. Pode fazer na cama. Olha aqui pessoal, põe na cama e olha, que aí vai em todos os pontos, ao ponto, né? Ah tá, cada um vai pegar no ponto da coluna. Ah, muito melhor! Um, muito melhor. Um, muito melhor. Um, muito melhor. Ok, coluna, ok. I'll buy in Brazil. Yeah, but she said if there is no tool in Brazil, she will buy and she will come probably next year. Ok, ok. Ah, tá. Muito bom. Ah, até o pescoço, pra aliviar o pescoço. Ah, a parte dali, aqui dessa parte pélvica. E a colina. É, eu tenho... Meu problema está aqui, na base da coluna, aqui no início. Eu tenho problema no pescoço. Ah, então você vai lá na cama e desce o pescoço. E aí, se você está no estio dentro, tem algum problema, então... Ah, pra labirintite. Ele, a loja, 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 ele está aqui. Um, assim. Tá. Uau, uma hora, realmente? Se você sentir confortável. Ok. Uau! Ok, ok. O médico especialista falou para elas. Vou deixar registrado que acabou agora. A gente está no carro, gente. Que dor! Olha! Eu rezei tanta ave maria que eu perdi a conta. Mas acabou, sou muito grata que Nossa Senhora proteja as mãos dela para que ela ajude muito mais pessoas. Multiplique bênçãos para a vida dela, para a vida da filha dela, a família dela, tudo que ela se dedicou a mim, essas seis sessões que eu tratei com ela. Glória a Deus, sabe? Por tudo isso. Glória a Deus. Não foi fácil, foi muita dor. Eu chorei de dor. Gritei de dor. Esperniei de dor. Mas finalizou aqui o tratamento na Coreia, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá.